Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA de bastidores da Águia, a Águia Automecânica, portanto você vai conhecer tudo o que acontece nos bastidores de uma oficina 4x4, porque você tem um atendimento na oficina, aquela frente. E o que acontece? Como o serviço é feito no seu carro? Como que os mecânicos fazem diagnóstico? Como é detectado? Conserto? Troca de peça? Enfim, tudo o que você precisa saber para cuidar muito bem do seu 4x4. É isso aí. E olha o que nós temos aqui, um representante do primeiro 4x4 do mundo, Odipe. É isso aí, mozada. Vamos lá ver? Vamos lá correr para o abraço, porque o que eles gostam de ver é caminhonete, não é isso? Então vamos lá ver. Se bem que não é caminhonete, né? É um SUV. Mas vamos lá ver, bora lá. Olha quem está no comando do ataque. Ele mesmo, o filho de Dona Salete. Menino chinês, o samurai da águia. Menino chinês, filé do boi? É ela mesmo? Só um momento. Moçada, filé do vídeo, vamos lá. Vou contextualizar para vocês. O pessoal está me perguntando qual é o sintoma dos carros que vêm até aqui. Beleza, eu vou tentar lembrar, contar para vocês. Eu lembrei agora, vou falar desse carro aqui. Esse foi o ruído na frente, ali nas correias. Aí o cliente mexeu em ar-condicionado, mexeu em alternador. Quem mais que não mexeu, ô China? Então tá, ele mexeu no ar-condicionado, no alternador. Não parou o barulho. Aí alguém falou para o rapaz, vai numa mecânica, que é parte mecânica desse motor aí. Aí indicaram a oficina para ele aqui, ele trouxe e a gente viu. O menino chinês já viu a bomba d'água. Portanto, vai ser trocada a bomba d'água. E eu vou mostrar para vocês o barulho ali. Um momento. Vamos lá, chininha. Olha o boiçada. Olha a bomba d'água ali na mão do menino chinês, tá vendo? Vai. Viu aí, moçada? Viu não, né? Ouviu aí, moçada? Olha lá, mostra lá, menino chinês. Cadê, ó? A bomba d'água tá com barulho. E quando tava funcionando, moçada, era um barulho assim, ó. Tremendo mesmo e alto. Mas bem alto. Entendeu? Então, a gente vai... Vai tirar a corredentada aqui. Vai tirar... Tem que tirar até o alternador fora, menino chinês. Ó, moçada. Tira o alternador fora. Cadê a bomba d'água? Ó a bomba d'água aqui, moçada. Netão, que marca de peça, Netão. Tá bom, tá bom, tá bom. SKF. Tá bom pra você? SKF. Indústria brasileira. Olha o... 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 O módulo da bomba d'água desse Renegade aí. Olha que interessante. Vem até com essa tubulação aqui, ó. Vem com a tubulação. Vem com a mangueira. Enfim. Vamos usar essa peça aqui, moçada, de reposição. SKF. SKF era marca de enrolamento, né? Agora entrou com o pé firme na... No fornecimento de auto-peça, né? Muito bem. O menino chinês, vamos fazer o quê, moçada? A gente vai tirar fora a correia, obviamente. Já tirou a correia. Tá tirando o alternador. E vamos... Se a gente não achar esse reservatório aqui... Se a gente não achar esse reservatório... Vamos ter que lavar ele. Vamos mandar... Vamos ver se a gente acha pra trocar. Se não, eu vou ter que dar um talento. Olha só, moçada. Que coisa, né? Olha como é que um carro C é relativamente novo. Tá todo... Já tá com esse... Isso em volta aí, moçada. O pessoal pensa que é lama. Não é lama. Isso é ferrugem do bloco, tá? Olha a necessidade de trocar o auditivo, moçada. Olha a necessidade. Esse aqui começou... Criar os depósitos de óxido nitroso ali na parede do reservatório. Tá vendo aí? Tudo amarronzado. Essa água suja. Não, tá baixo. Não, não é que tá baixo. O menino chinês já tirou um pouco de água ali. Entendeu? Então... O menino chinês quer trabalhar, moçada. Você lembra o quilometragem desse carro aí, menino chinês? 55 mil quilômetros, moçada. Se eu não falei até agora, é um Jeep Renegade, tá? Jeep, como vocês sabem, começou como General Purpurose. Ou seja, era um veículo para de uso geral. E aí virou uma marca. General Purpurose, inglês, começa com G. A marca Jeep é oriunda do termo General Purpurose, que era veículo para aplicação geral. Mas começa com G. Aí, no dia no usual, houve uma sigla, Jeep, GP, Jeep. E dessa sigla, transformou-se numa logomarca. Jeep, J-E-P-P. Que tem o mesmo som de Jeep, embora a grafia seja diferente. Em vez de ser com G, é com J. E virou-se uma marca própria. Uma logomarca, uma marca própria. No Brasil, se escreve Jeep com J-E-P-E. Certo? Eu já contei para vocês uma história no Agincana, que a nossa escola perdeu por causa disso. Perguntaram como é que soletrava a Jeep e o nosso representante colocou J-E-E-P. Ou foi ao contrário? E o certo era G-I-P-E. Enfim, não me lembro bem. Só sei que o que era pedido na questão, ele falou a outra situação. Não me lembro se era para falar inglês ou português. Não me lembro. Só sei que deu um mal entendido. Beleza, moçada? Então está aí o Renegade, o queridinho das multidões agora. Alguns chamam de Jeep Serelepe. Jeep Serelepe Seu abastecer ligado Frentista não termina nunca Jeep Serelepe Colapé em rua de bar Meu vizinho passa de fusca Jeep Serelepe Sobe nem a rampa do prédio Essa merda vai dormir na rua Jeep Serelepe Não sei porquê Mas está aí Menino Chinês fazendo a desmontagem Assim que o Menino Chinês tirar aqui Fora essa bomba d'água A gente vai dar uma olhada nela Beleza, moçada? E aí vamos tirar fora também o reservatório E vamos ver o antes e depois Do Menino Chinês O filho de Dona Salete Está numa potência, moçada Dez anos de Dez anos de Jeep, né, China? Jeep Renegade Correa dentada Desmontada Olha onde a carro dentada fica aí, moçada Bem nesse alojamento aí, ó Bem aqui, ó Lembram que eu mostrei o Barulho da bomba d'água Muito bem Removido Água jogada fora Reservatório de água Foi também removido Vamos trocar o reservatório de água Do Renegade Achamos um novo Vamos trocar Esses carros, né, moçada? A gente é um carro mais novo assim A gente fica na doce e tem a peça Mas tem a peça Vai ser trocado Feito toda a lavagem Do sistema de arrefecimento Beleza? Não é pra estar assim, né? Olha aí Aí tudo bem Aqui a bomba d'água É uma peça trocável Agora imagina o bloco do motor Como é que tá? Uma peça que não dá pra gente Fazer nada Não dá pra chegar Não tem acesso a ele Fica complicado, né? Então, moçada Muito bem Então é isso aí Vamos Vamos fazer o serviço aqui dele Colocar as peças novas Enfim Beleza? Peça nova tá ali Minifera já tá fazendo Dando aquele talento aqui Na parte de Do arrefecimento desse Renegade Vamos aproveitar e vamos trocar o óleo do motor e filtro também Vamos fazer uma geral nele já Renegade troca de bomba d'água Ei, moçada Essas peças Moçada, a bomba d'água veio errada Ou melhor Não errada Veio incompleta Esse veículo aqui Ele possui direção elétrica Então, ao invés de ter uma bomba do hidráulico Ele tem um suporte com tensor e uma polia Tipo uma polia louca na correia E também tá com defeito E não tem como trocar a bomba d'água que tá com defeito E deixar essa outra peça com defeito Portanto, essa peça não achamos de maneira alguma Essa peça do Diogão Até desmontamos ela Desmontamos a peça Pra ver se a gente conseguia achar o rolamento central Pra ver se colocasse o rolamento Mas não E o Diogão correu atrás mesmo O Diogão pegou a peça Garrou na orelha Foi atrás E não nos encontramos Portanto Pedimos na Pedimos na Na concessionária Na autorizada E vai chegar daqui uns 20 dias Então vou seguir Vou continuar esse vídeo Desse Renegade Daqui 20 dias Beleza? Dica de ouro Esse motor é o e-torque Esse caminhão é flex Certo? Compra na Fiat Metade do preço do que na Jeep A mesma peça Metade do preço Ligou na Jeep 3 mil Na Fiat 1.600 Metade do preço 1.700 Metade do preço Beleza? Falou Bom dia! Jeep Renegade Olha aí moçada Ele está na posição Oscar Goers 2 Vamos tirar uma foto do Renegade? Quem gosta de Renegade aí? Então vamos Uma fotinha só pro Henrique perder A noção do tempo E o Oscar para a melhor foto Está apresentado para... Muito bem moçada Como eu disse no vídeo Após alguns dias A gente conseguiu a peça E ela chegou Olha aí moçada Vai aqui né? Bem nesse suporte que estão ali Sem parafuso E a peça chegou Vamos Olha aí Que beleza hein? Moçada Peça O-ri-gi-nal Absolutamente original Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui ó Olha lá Ó Mopar Ó Mopar Quem faz é a Vetori Ó A Vetori que faz Mas a peça é Mopar Original Certo? Então moçada Quando você vê uma linha de montagem assim ó Dessa marca aqui ó Vetori Então você pode comprar peça dessa marca Que é boa Entendeu? Que é uma marca que só fornece a original ó Mopar Quando é boa E quando você vê marca assim em alto relevo É muito bom sinal Porque é sinal que lá na forma da fundição Tá essa... 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 A marca da peça Quando é em baixo relevo Aí que é feito com qualquer outro Outro tipo de mecanismo Aí fica mais fácil Digamos falsificar Mas em alto relevo Quando tá em alto relevo assim ó É difícil É difícil ser falsificação Beleza moçada? Então tá peça tá aqui Chegou Vai ser instalada Olha lá onde enganchou Olha onde enganchou o cabo do microfone Ah ô microfone Será instalada agora E vamos ver se a gente Termina esse carro hoje Pra pegar pro cliente Combinado? Empueirou né moçada? Ficou esses dias aí O asfalto tá aí Empueirou o carro Mas tudo bem Chegou Agora vamos agarrar na orelha Menino chinês já vai agarrar na orelha aí Bomba d'água do Renegade Olha aí a peça nova moçada Olha ó O módulo completinho ali no lugar Olha lá Deixa eu mandar virar o pescoço aqui Muito bem E vou mandar lá Como? Como que eu vou apresentar? Como que eu vou apresentar? Pera aí Fica aí um pouquinho Pera aí Olha aí moçada Beleza? Essa aí é a bomba d'água do Renegade E ela mudou o formato tá? Ela mudou a engenharia dela Eu acredito que estamos lidando com a peça atualizada Isso indica o que? Indica que essa peça pode ter dado algum defeito E mudou a engenharia A peça funciona certinho e bonitinho Tem a tubulação aí ó Chique show O nicho ele está instalando aqui Beleza? Então tá aí ó Você olha aquela bomba d'água ali Certo? A mãozinha do apresentador E olha a bomba d'água velha aqui ó Tá vendo que é um pouco diferente? Um pouco diferente? Mas a bomba é a mesma É igual mas diferente Serve mas é diferente Entendeu? Então é isso aí moçada Essa original tinha um suporte atrás ali ó E o suporte aqui agora é a bomba Entendeu? A peça anterior Era a bomba atrás de um suporte no meio ali Agora tá a bomba no lugar do suporte Mudou Com certeza ficou melhor Né? Ficou bem melhor essa peça Mas é digamos uma atualização de projeto Ó Você olha essa bomba aqui ó Bomba d'água tá aqui tá vendo? Bomba d'água tá aqui E aqui ó É uma bomba d'água ali Tá vendo? Digamos a bomba d'água Olha desse material Preto aí ó Tá vendo? Muito bem Beleza moçada? Serviço da troca da bomba d'água do Renegade Olha aqui moçada Reservatório foi trocado Como vocês estão vendo aqui Menino chinês daquele talento Olha aí moçada Aditivo novo Trocou a água Correia nova É a mesma né? Então moçada A bomba A correia é nova Ó é né? Ele mexeu em alternador Mexeu no ar-condicionado Um monte de coisa né? Ficou daquele barulho É isso? Aham O chinês é humildade pura Né moçada? Olha aí O apresentador Então gente Completando o serviço Reservatório novo Aditivo A bomba tá montadinha ali Esticada Eu ia mostrar um negócio Você já colocou alternador Agora deixa Eu ia mostrar a diferença Dessa Dessa bomba nova aí Mas tá Agora já foi Deu certinho né? Bonitinho É chique show Então é isso aí moçada Então é isso aí ó Beleza? Serviço Top Gun Serviço Top Gun Aproveitando o Renegade Aqui nessa posição Deixa eu dar uma palavra Para os proprietários De Renegade Do canal aí ó Olha só que interessante Aqui tá a bomba D'água velha Certo? Aqui a polia Aqui a polia Entre a bomba d'água E a polia Tem esse suporte aqui Nessa posição Dentro do suporte Tinha esse eixo E nesse eixo Ia a polia aqui Olha só Visão explodida Baia águia Esse eixo Fica dentro desse suporte Que por sua vez É preso na bomba d'água Certo? E a bomba d'água Tá aqui atrás ó E aqui tá a polia Quando esse carro Tem direção hidráulica Esse suporte aqui É a bomba Do hidráulico Quando é direção elétrica Aí Esse suporte Com rolamento Olha aqui ó Um dos barulhos do carro Tava aqui ó Certo? Nesse suporte Com rolamento aqui Na verdade ele fica Desse lado assim tá? Que esse pistão aqui ó Esse pino Encaixa aqui Certo? Só sob pressão Não tem uma chaveta Interessante né? Não tem uma chaveta Do outro lado aqui Já tem a chaveta ó Ó a chaveta aí ó O encaixe Tá vendo? Que encaixa lá na bomba d'água ó Encaixa lá dentro ó Falando na bomba d'água aí Cê tá vendo? Muito bem Olha lá Ele fica encaixado aqui Ali Esse suporte no meio E aqui a polia Aqui vai correr a motriz Já correr a motriz E tá aqui ó Ó ela aí A bomba d'água tá embaixo do alternador Cês viram Certo? Muito bem Vocês lembram Que a bomba d'água Aqui o compadre da bomba d'água Tá aqui agora Em vez de termos Nessa peça nova atualizada Olha que interessante É a atualização do projeto tá? É diferente Mas não é errado Entendeu? O fato de ser diferente Não significa que tá errado Às vezes você recebe a peça E não tenta nem colocar É original Só com a atualização do projeto A bomba d'água que tava aqui Originalmente Passou pra cá Então a bomba d'água É girada diretamente pela polia Na peça atualizada E aqui temos só os dutos Lembra que os dutos de Preto aqui assim Que eu mostrei Os dutos por aqui assim Então Aquilo que eu falei pra vocês Esse Esse suporte aqui Ele tá aqui só pra Só pra preencher espaço Literalmente Ele só tem essa função Porque quando o carro Que vem aqui ó Olha quem tá vindo aí Quando o carro Tem essa A bomba hidráulica Ok Aqui tem a bomba hidráulica Que é tocada pela polia Pela mesma polia Ok Mas quando não tem Tem só esse Esse suporte Pra preencher esse espaço Entre a polia E a bomba d'água O projeto mudou A bomba d'água já está aqui Ligada diretamente na polia E aqui tá só a tubulação Beleza? Então é essa Essa atualização de projeto Que eu tava explicando pra vocês Com a peça nova no lugar ali E talvez vocês não entenderiam Certo? Então eu acredito Que essa atualização Vai solucionar o problema Dessa bomba d'água De renegade Que Eu não vou afirmar Com toda certeza Mas eu acredito Que tem muito problema De barulho de bomba d'água Por causa desse suporte No meio aqui ó Beleza moçada? Então é isso aí Troca da bomba d'água Do renegade Menino chinês No comando do ataque Ali ele ali moçada Filho de dona Salete Já tá na reta final do serviço Renegade O jipe Serelep Não tinha negócio na internet aí Inventaram Um trolley com o jipe Se eu abastecer Ligado Frentista Não termina nunca Colatera em rua De bar Meu vizinho Passa de fusca Sobe nem a rampa Do prédio Essa mera Vai dormir na rua Porta-mala É tão pequena Tenho que fazer Feira de Cuba Aí moçada Reservatório novo Protocolo Águia Duto do ar Do ar Do motor Limpo TBI limpa Bomba d'água nova Montada Olha que interessante Que eu tava olhando aqui Moçada A bateria original Do carro Tô dizendo que é original Por causa de Simopar Aqui Tá vendo É da Moura Muito bem Vamos ver o seguinte Vamos escutar a melodia Desse carro aqui Então vamos Olha aí Jeep Renegade Interessante Né moçada Olha só Olha lá 55 mil quilômetros Rodado Ali no cantinho da tela Tem um Jeepinho ali Vou lá fora Vou mostrar pra vocês No cantinho da tela No cantinho do para-brisa Vocês sabiam disso? Isso aqui moçada Câmbio manual Certo? Ó Deixa eu desligar o farol ali Pra vocês olharem o painel dele Como é que É quando liga Então olhada Olha lá Capô aberto Apontando ali O capô aberto Porta aberta Olha aí Vê ele ficar Luzes diurnas Vê ele ficar Luz de posição Enfim Beleza Olha que interessante Esse couro Esse couro vermelho Aqui na porta Show, né? Aí moçada Como eu falei pra vocês Bem aqui Assim tem um Jeepinho Bem aqui Tá vendo aí? Deixa eu vir por aqui Olha aí Que beleza, hein? Tem um Jeepinho aqui Bem no canto do para-brisa Sabiam disso? Então, ó Bem aqui, ó Olha ele aí Ó, bem aqui, ó Olha aí Lá Tá vendo? Diogão, acelera pra mim aí, Diogão Muito bem, moçada Vamos escutar a melodia Vamos escutar essa melodia Do Jeep Do motor Do Jeep Pega o motor e só isso, hein? Vamos lá É muita melodia É moçada Podemos falar o que quiser, né? Mas igual um barulho do motor a diesel Não tem, né? A melodia do motor a diesel É superável Se bem que um motor a gasolina De alta cilindrada Também tem aquela urrada Bestial Igual uma Triton, né? Que a Triton tem esse urro De dinossauro Rex aí Beleza, moçada? Então é isso Troca da bomba d'água Do Renegade pronta E vocês conheceram um pouco mais Desse carro aí Show, moçada? Então é isso aí Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro De tudo que acontece no mundo Na manutenção automotiva 4x4? Então você precisa se inscrever Nesse canal É nesse canal Que você tem que estar inscrito Não em qualquer outro É nesse aqui Então não perca mais tempo Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Escreve todas Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço